Saudações calorosas a todos os que estão a seguir este direto por todo o mundo. A partida está prestes a começar. E temos então o Espanha contra a Turquia. Estão com o Pedro Sousa e junto a mim tenho o perito em análise Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, estão duas grandes equipas frente a frente, grandes jogadores, tem tudo para ser um grande jogo. Passo de longa distância. Ui, que perigo! Neste lance eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto havia espaço para o amato, mas não é especialidade dele. Estes lances no início são sempre complicados. Se a bola entra há que gerir euforia, se falha há que gerir ansiedade. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. A bola fora é lançamento. Vira o jogo mais à esquerda. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. A bola começou no golo. Sai dali com a bola. O defesa põe um ponto final neste ataque. Por aquilo mais! Entrou com tudo à bola, mas o lance é limpo. E continua tudo como começou. Zero a zero. Ele vai para o golo. É da Espanha! Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. É uma grande falha de marcação. Não se pode deixar um jogador sozinho de frente para a baliza num lance destes. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Espanha passa para a frente do marcador. E agora podem ir à procura do segundo gol. E tornaria mais simples para entrolar o resultado. Cazorla. Celso Kinnam. Lança-se à bola com os pés. Vai tentar rasgar a defesa. Boa intercessão. Percebeu o perigo pelo posto no sítio certo. Morata está fora de jogo. Foi por centímetros este fora de jogo. A cambalta. Celso Kinnam. Silva. Cazorla. Abre no flanco. Silva. Logo acontecer o golo. Entrada de carrinho de Silva. Sérgio Busquets. Vai por ali fora. Juanfran cruza a bola sem perder tempo. O defesa rechaça de primeira. Coloca a bola na direção do ataque. A bola na direção do ataque. Jéssica Fabregas. Jéssica Fabregas. Mete a bola na esquerda. Pedro. Corta o passe. Acaba com o lance de qualquer maneira. Arda Turani. O daquilo mais. Está encerrada a primeira parte. Uma boa primeira parte. Com algumas jogadas interessantes. E a equipa taticamente bem equilibrada. Desde a segunda parte. Vai ter de jogar mais para segurar a vantagem. Zero. Vantagem magra para a segunda parte. A Espanha. Coloca-se na frente com a vantagem mínima. Está 1-0. Ninguém lhe atira aquela bola. Sai um passo longo. O Pedro já mostrou que sabe fazer golos nesta partida. Celso Kinnan. Por aquilo mais. Celso Kinnan. Arda Turan. Celso Kinnan. Trabalha o desarme e comete falta. Jéssico Fabregas. Pode armar o tiro. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sim, com certeza. Celso Kinnan. Voou pelo flanco esquerdo e pode criar perigo. Arda Turan. Mete rápido lá para a frente. Morata. Coloca na direita. Passa para trás. O chute é muito perguntador e é o sujo mesmo. Alivia bem para longe. Jéssico Fabregas. Jéssico Fabregas. Jéssico Fabregas. Joga para o flanco. Pode tentar cruzar daqui. Mete a bola cruzada. E é o poste que salva este golo. A Espanha mantém os mesmos 11 jogadores em campo. Valcânio Senni. Ele entra com tudo. É lançamento do mililateral. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai haver uma substituição. É uma alteração claramente para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Celso Kinnan. Estava lá para desarmar este lance de perigo. Valcânio Senni. Falta ali alguém que tome conta do processo ofensivo. Leva a equipa para a frente. Vai na direcção da baliza. Foi uma boa corrida com a bola, mas não conseguiu enganar as defesas. Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada. Neste momento queimam-se os últimos cartuchos. A Espanha tem tudo a seu favor para vencer a partida. Pedro. A equipa vai para trás. Aí está. É o apito final. Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante os 90 minutos. Este jogo foi uma vitória da Tátila. A equipa marcou cedo, controlou o jogo e depois deu uma lição de que não fechava os caminhos para a sua hora. E termina assim a transmissão do jogo desta tarde. O meu obrigado a Luís Freitas Lobo por ter estado conosco. Para o dia aquiera de um ano histórico. Boa noite.